videoconferência com os prefeitos das cidades da região metropolitana da capital. Isso pra falar sobre novas medidas de combate à covid-19. Eu até falei que aconteceu essa reunião agora há pouco. Essa reunião que foi comandada pelo governador com os prefeitos de João Pessoa tratou de um acordo pra um decreto, um decreto aí talvez único entre essas cidades que compõem a grande João Pessoa e esse decreto deve ser assinado até a próxima segunda feira com medidas mais restritivas. Amanhã nós vamos entrevistar o governador sobre esse assunto aqui no tambaú da gente. Então não perde, é uma forma da gente trazer já essas novidades pra quem tá em casa, tá certo? E pensando em levar alegria, descontração e te ajudar a passar mais rápido esse isolamento social, o pai.